A câncer é sua, Ter Saúde, o Futuro em TVC. Legal, e no Ter Saúde de hoje nós vamos debater sobre a campanha Dezembro Laranja. A ação foi criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia com o objetivo, inclusive, de prevenir o câncer de pele, que é o tumor de maior incidência aqui no Brasil, afinal de contas é um país tropical. Nossa, três lagos, então. Um abençoado por Deus e um solzão para cada um aqui. Aqui você pode ter um bicho de estimação e um sol de estimação também, né? A exposição solar excessiva, sem proteção, pode provocar alterações celulares, levando ao desenvolvimento de câncer de pele, viu? Bom, mas quem sabe tudo sobre prevenção e tratamento do câncer de pele é a nossa entrevistada do dia, a dermatologista, a doutora Sabrina Cunha, que já está aqui com a gente, hoje a entrevista é online. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Primeira pergunta, né? Quando falamos sobre prevenção ao câncer de pele, pensamos sempre em protetor solar. Essa é a única forma de se prevenir, doutora? Bom dia mais uma vez. Olá, pessoal, tudo bem? Oi? Estão ouvindo bem? Ok, tudo bem. Pode responder. Ótimo. Tudo bem, bom dia. Primeiro, quero agradecer por convite de estar aqui falando para você sobre um assunto tão importante, que é o câncer de pele, né? É o câncer, como você disse, o câncer de maior incidência em nosso país, tanto em homens quanto em mulheres. Então, merece, sim, toda essa atenção voltada no nosso verão, nesse país tropical, cheio de muito sol. Bom, a pergunta bem interessante também, o protetor solar, sem dúvida alguma, é o meio mais eficiente, né? De ser proteção cuidadosa e eficiente quanto à radiação solar, quanto aos danos da radiação solar. Mas a gente tem outros métodos, sim, de proteção também. Temos a opção de fazer o uso de chapéus, roupas, de um modo geral, que possam proteger, que contenham o fator de proteção em suas fibras, seu tecido, uma tecnologia que hoje em dia existem marcas específicas disso, que fazem dessa forma. Então, a gente pode usar camisa, blusa de manga comprida, chapéu, viseira. Então, usar desses benefícios. Além disso, optar por se expor ao sol num horário mais tranquilo. Então, antes das nove, dez da manhã, depois das quatro da tarde, evitar deixar as suas atividades nas ruas, ou mesmo no fim de semana, curtir piscina, curtir rio, depois desses horários. Ou antes das dez, ou depois das quatro da tarde. Legal, doutora. Tem uma coisa que a gente vê quando vai na farmácia. Fala-se fator de proteção. Como é que eu sei qual que eu tenho que usar? Porque tem lá dos cinco até os cento e cinquenta, eu acho. Quanto mais aumenta, mais caro fica. Exato, também. Qual que é o raciocínio, né? Como é que eu posso escolher isso? Excelente pergunta também. É uma dúvida muito frequente no consultório. A maioria das pessoas associa um fator de proteção a uma porcentagem de proteção. E não, não tem nada a ver. Então, tem gente que acha que um protetor 5, FPS 5, protege 5% e um FPS 99, protege 99%. Na verdade, não é assim que funciona. O fator de proteção, ele é calculado de que forma? Cria-se uma película. Então, para fazer essa película de proteção, a quantidade correta de aplicação deve ser feita. A gente calcula mais ou menos a quantidade de uma moeda de um real na palma da mão, suficiente para cobrir uma área do tamanho da palma da mão. Então, uma moeda de um real para o rosto, uma moeda de um real para o pescoço e o colo, para o braço e assim a gente vai calculando, né? Essa quantidade para a face. A partir daí, a gente, nas pesquisas, né? No desenvolvimento dos protetores solares, a partir daí a gente avalia como. Esse protetor, ele vai ser efetivo para evitar o vermelhidão da pele, o eritema, durante 30 minutos a uma hora e meia. Qual o fator que consegue fazer isso nesse período de tempo? E assim é calculado, basicamente assim é calculado esse FPS. Bom, pessoas de pele mais clara devem usar pelo menos um FPS 30, tá? No seu dia a dia. E pessoas com a pele morena, pele mais escura, pele negra, podem usar um fator 15, 20, porque a melanina natural que dá o tom da pele confere algum nível de proteção. E também é importante dizer que não dispensa o uso do protetor solar. Eu tenho pacientes negras que não usavam protetor solar porque achavam que não precisava. E está errada essa ideia também. Pessoas de pele negra também desenvolvem câncer de pele, tá? Então, o protetor solar. Geralmente eu oriento pelo menos um fator 30 para qualquer região do corpo que for usar. E se a pessoa tem alguma doença fotossensível, então que sofre mais com a exposição solar, que tem desencadeamento ou agravamento mediante a exposição solar, esse paciente vai precisar de um FPS mais alto. Aí a gente vai falar FPS 50 mais. 50, 60, 70, 80. Qual vai ser a diferença? Quanto mais alto nesses casos, a gente vai ter uma proteção ali entre 95% ou mais. Então, são uma porcentagem muito pequena a diferença, 95% ou 98%, mas que para esse grupo específico de pacientes que tem alguma doença fotossensível, faz diferença, é muito importante. No caso da prevenção de câncer de pele, vamos pensar nos pacientes idosos, acima de 60 anos, com a pele mais clara, é importante sim fazer a proteção com 50 a mais. A população de um modo geral fica bem atendida, então, com o protetor 30. Ah, legal isso, né? Respondido. Nossa, já vou comprar com consciência tranquila. Ô, Totó, e você já ouviu falar em protetor solar em cápsula? Não. Conhece? Não, não, essa é da nova. Essa é nova, eu também descobri recentemente. Doutora, em quais os casos, né, que a gente pode usar o protetor solar em cápsula? É um reforço? Bom, tô adorando as perguntas, porque são dúvidas muito frequentes e é muito importante falar sobre tudo isso aqui. O protetor solar em cápsula, ele não substitui o filtro solar que a gente conhece, que é aquele líquido que se espalha pelo corpo, tá? Ele não substitui. Qual que é a finalidade, então, desse protetor solar em cápsula? Na verdade, ele é um pool de antioxidantes. Então, é uma cápsula rica em fatores antioxidantes. Um comum, um exemplo comum de fator antioxidante que todo mundo conhece é a famosa vitamina C, né? Então, qual que é o objetivo desses antioxidantes? Eles limpam as nossas células, eles jogam a sujeirinha das nossas células pra fora ali da célula, pra deixar a célula funcionar corretamente e assim prevenir mutações celulares que predispõem ao câncer de pele. E o que que gera esse lixo ali na célula? São os radicais livres, chamados de radicais livres. Principalmente o sol. Então, um dos principais fatores produtores de radicais livres nas células, de lixo nas células, é a exposição solar, o raio solar. Outros fatores importantes, o cigarro, uma alimentação rica em açúcares, que gera a glicação, que é um tipo de metabolização desse alimento, dos açúcares, de um modo geral, dos carboidratos, que vai gerar lixo celular. Esse lixo celular, então, predispõe as nossas células a mutações que podem gerar câncer. Nossa! Bom, já viu que não adianta, tem que passar o protetor. Não substitui. Não substitui. É curioso, né? Exato. Mas é legal. Seria fácil, né? Já pensou se tomar uma pílula? Tô beleza. É. Mas, doutora, e essa coisa, eu passo uma vez pela manhã, vou sair no sol, o protetor solar, eu posso, isso aí vale pra mim pro dia inteiro ou tem uma, ou tem que reaplicar durante o dia? Tem que reaplicar, sim. Não vale pro dia inteiro, tá? Como eu havia explicado, os estudos pra desenvolver os tipos de protetor solar, que eu falei, aquele vermelhidão na pele que a gente vai calcular com 5 minutos, com 30 minutos, com 1 hora e meia, né? Então, isso serve, inclusive, pra assegurar por quanto tempo aquele filtro solar nos protege. Em geral, se você for ler lá no modo de usar, atrás da embalagem do filtro solar, vai estar a orientação de usar de 2 em 2 horas, reaplicar a cada 2 horas. Porque, em geral, o filtro solar, ele vai ter essa proteção de 1 hora e meia, 2 horas. Aí você vai me dizer, inviável ficar aplicando a cada 2 horas, eu concordo, realmente fica inviável no nosso dia a dia. Mas na praia, na prática de esportes, em área externa, é super interessante, importante, reaplicar o protetor sempre que possível a cada 2 horas. Mas no nosso dia a dia, o que eu oriento os pacientes é, associa o uso do protetor solar à escovação dos dentes. Então, você acorda pela manhã, escova os dentes, aplica o filtro. Depois do almoço, escova os dentes, aplica o filtro. Pelo menos 2 vezes ao dia, você vai estar usando. E vamos colocar um plus. Em que outras situações vai ter esse plus? Eu vou sair de casa, eu vou na padaria, eu vou pagar uma conta, eu vou ao banco, antes de sair de casa, eu reaplico o filtro, mesmo se eu acabei de aplicar ali na hora do almoço ou logo que acordei pela manhã. Assim você não abre uma rotina. Isso. E não fica tão caro também, né, doutora? Diga, Tati. Bom, agora uma dúvida particular, né, Totó? Vou passar o protetor solar e depois vou me maquiar? Ou vou me maquiar e depois vou passar o protetor solar? Ou vou passar o protetor, me maquiar e reaplicar? Esse não é o meu caso, mas tudo bem, vai lá. É, resolve a dúvida de muita mulher e muita gente. Bom, o protetor solar, você tem que pensar que ele é um escudo, uma barreira de proteção. Então, na sua rotina de cuidados, no famoso skin care, você vai lavar o rosto, hidratar, tratar quando tem que passar algum ativo de tratamento e em seguida colocar a sua barreira, o seu escudo, né, que é o protetor solar. A maquiagem, ela é o plus, é o embelezamento, não é tratamento, não é hidratação, não é higienização. Então, a maquiagem a gente aplica depois do filtro solar. O protetor solar como escudo e o embelezamento em seguida, tá? E na reaplicação ao longo do dia? A gente pode usar alguns artifícios. Uma coisa seria usar o filtro solar com cor. Então, ele já vai servir como base, como uma maquiagem. E aí, ao longo do dia, fica mais fácil reaplicar esse produto com cor, porque vai ser camada sobre camada daquele mesmo produto. Agora, quando a mulher opta, por exemplo, por usar base, uma boa opção de reaplicação é usar o pó de protetor solar. Então, não é o pó facial comum, maquiagem, que tem filtro solar. É o pó de filtro solar que funciona como maquiagem. Hoje, a gente tem várias opções no mercado. as próprias marcas de filtro solar em creme, em loção, em sérum, produzem esses pós que tem FPS excelente, FPS 50+, em geral. Então, você reaplica uma camada generosa daquele pó. Porém, quando eu reaplico o pó, ele não faz a mesma película de cobertura do creme. Então, eu preciso reaplicar mais vezes ao longo do dia e passar uma camada generosa de pó. legal. Ainda falando sobre essa coisa de beleza, que as mulheres gostam muito e gostam também de uma marquinha. Só que tem muita gente que faz o produto em casa para ganhar essa marquinha. Como eu citei naquele clipe da Anitta, aquela coisa do... Tem muita técnica, né? É, eu acho uma coisa meio estranha. Parece que todo mundo está lá fritando em cima da laje. O que você diz sobre isso, doutor? É, me preocupa. Me preocupa bastante. É o que eu converso muito com as pacientes. Nessa época, todo mundo quer ter aquela marquinha, mostrar o seu bronze. E a gente pode fazer isso de uma forma saudável. Eu não sou nada radical, eu não falo para os pacientes que não pode de jeito nenhum pegar o sol. Pode sim, desde que seja de uma forma consciente e protegida. Então, é possível sim, usar proteção de filtro solar, fator 15, 20, 30, mas fazer esse bronzeamento de forma gradual e num horário melhor de exposição solar. Evitar o sol das 11, meio-dia, uma hora da tarde. Se expor ao sol das 9, às 10 e meia da manhã. Nunca uma hora e meia, como eu falei, das 9 às 10 e meia, é o intervalo de que você pode se expor. Porém, não ficar esse tempo todo. Então, se você quer estar bronzeada para uma festa que você vai daqui duas semanas, comece todos os dias ficando 15 a 20 minutos exposta ao sol, sempre protegida, pode usar um fator um pouco mais baixo, mas vá gradativamente estimulando a produção de melanina no seu corpo para dar aquele bronze bonito. E assim consegue fazer a marquinha também. Uma outra coisa que ajudaria bastante é aumentar o consumo de beta-carotenos, que é um produto, um alimentar, um antioxidante, também importante, alimentar encontrado nos alimentos amarelos, alaranjados e vermelhos, então cenoura, beterraba, tomate, os frutos amarelos alaranjados, então beta-caroteno contido ali estimula a pigmentação da pele, por isso que beber quando é pequenininho come muita abóbora e fica amareladinho, esse beta-caroteno junto com a vitamina D, com a exposição solar, dá aquele bronze bonito dourado na pele. Legal! Maravilha! Está aí o método natural, mas doutora, e quem recorre ao bronzeamento artificial, que também tem muitas fãs, muitas adeptas, a dermatologia condena ou aceita o bronzeamento artificial? A Sociedade Brasileira de Dermatologia condena, assim como a Sociedade Brasileira de Melanoma, o Grupo Brasileiro de Melanoma orienta e alerta sobre os riscos à exposição às câmaras artificiais de bronzeamento, tá? Em outros países ainda é permitido, infelizmente, mas no Brasil, inclusive, a Anvisa, que é o nosso regulador de saúde, de Vigilância Sanitária Nacional, proíbe o funcionamento dessas câmaras de bronzeamento. Para quem não sabe, o funcionamento dessas câmaras, o bronzeamento é feito à base da exposição à luz UVA. Então, a exposição à luz UVA é a que ajuda a dar aquele tom de pigmentação da pele mais rápido, o bronze mais rápido, porém, é aquele que aumenta o risco de incidência ao câncer de pele, expõe mais às células as mutações que eu expliquei, né? Que gera aquele lixo celular, as mutações celulares que vão predispor o paciente à câncer de pele. Então, a gente se encontra preocupante, ainda existem várias clínicas, principalmente nas grandes cidades, mas também nas cidades do interior, existem clínicas que clandestinamente funcionam com esse método, e em relação ao bronze com a marquinha que é feito com a fita preta, feito na laje como o clipe da Anitta, isso veio como uma medida de substituir as câmeras que foram condenadas, mas também não deixa de ser uma coisa preocupante, ilegal, são usados produtos caseiros, produtos pigmentantes de forma caseira, óleos que geram inclusive queimaduras na pele, eu tenho pacientes que já sofreram queimaduras na pele, em relação também a esse tipo de exposição, então com certeza asseguradamente a Sociedade Brasileira de Dermatologia condena esse tipo de bronzeamento.